Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria O meu amor mora perto, eu bem sei lá no pezinho do monte Vai se banhar na cascata, vai, seu espelho é a fonte Não sabe o que é pintura não, mas tem a cor da romã É linda como a sucina é, e cheira igual a maçã Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria Minha cidade é pequena demais e só tem mesmo uma rua Durante o dia o sol ilumina, de noite a luz da lua Eu vou fazer serenata pra ela, como o autor eu fazia Depois de rezar na capela do meu Belém de Maria Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor, quero chorar de alegria